O prefeito do município de Oiapoque, vereadores e representantes da Associação de Produtores Rurais do Rio Pantanari foram recebidos pela presidente da Assembleia Legislativa, deputada Aline Serrão e demais parlamentares. O encontro faz parte de uma extensa agenda aqui na capital Macapá. A caravana será acompanhada pela presidente Aline e vai percorrer instituições para levar demandas do município. Pedro Xavier é presidente da Associação dos Produtores. Para ele, essa aproximação com o Parlamento Estadual vai abrir portas para alavancar o crescimento da produção de alimentos em Oiapoque. O município hoje não dispõe de área nem para fazer um lixão, imagine para a gente trabalhar a nossa agricultura. Então nós estamos vindo aqui junto à Assembleia Legislativa para desburocratizar, através dos deputados, do governo do Estado, para que a gente possa ter acesso à terra de verdade para poder produzir no município de Oiapoque e baratear os produtos para a nossa comunidade local. O presidente da Câmara Municipal de Oiapoque, vereador Wesley Telles, está otimista com a viagem até a capital e com a parceria da Assembleia para facilitar as tratativas junto ao Poder Executivo para que problemas antigos da cidade sejam resolvidos, como a legalização de terras. Viemos numa comitiva de 11 vereadores, o prefeito de Oiapoque e alguns secretários, também estamos aqui, em nome do nosso município, todos os poderes do município de Oiapoque de mão dadas e viemos aqui em reunião com o governo do Estado e com os nossos queridos deputados aqui da Assembleia para ir em busca de melhorias para o nosso município de Oiapoque. A comitiva participou da sessão ordinária e alguns representantes usaram a tribuna para falar dos principais problemas que atrapalham o desenvolvimento daquele município. A presidente da LAP, deputada Aline Serrão, afirmou que a Assembleia Legislativa está de portas abertas para receber representantes de todos os municípios, criando condições para o desenvolvimento de todas as localidades do Amapá. Nós queremos receber todas as câmaras municipais aqui na Assembleia Legislativa, porque nós entendemos que essa interação entre o Legislativo Estadual e o Legislativo Municipal pode fortalecer cada vez mais as políticas públicas que necessitam e devem ser aplicadas nos municípios. E a minha alegria é em poder contar também com a participação efetiva de deputados e deputadas que compreendem a importância da política pública que necessita ser fortalecida e aplicada nos municípios, porque, afinal de contas, é nos municípios que acontecem a vida das pessoas. Então, a gente segue aqui na Assembleia Legislativa trabalhando muito firme e muito forte em busca do desenvolvimento do Estado do Amapá.